A gente vai ficar um pouquinho pra enfeitar. Deixa eu pôr mais no verde. Esse daqui é só pra enfeitar no sinho. Pequeno ou só mesmo? Pequeno ou só mesmo? É pequeno, mas vou pintar em duas vezes. Fica bem. Você quer isso aqui? Não é? Vitor, você quer essa? Não, tá boa. Agora que na hora que dourar... Um pouquinho de sol. Isso, eu dou uma ditada. Chega pra trás. É o cogumelo que o Miguel vai me ajudar a fazer. Chega pra trás. Verdade. O Miguel vai ajudar. Eita. Não, o cogumelo é outro. Ah, dá pra dar uma chapa. A doente. Acho que não somos né. Não, mas dá pra dar um pouco. Tampar a boca. Quebra pra trás? Isso dá pra trás? Não dá pra trás? Tampar a boca? Pra lá pra pra? Tampar a boca. Tampar a boca? A tia está auxiliando. Cadê as coisas prontas? Como é que chama a mulher do Chicabilha? Não, ela é do Chicabilha. Como é que chama a nenê? Alexandrinho. Mãe, faz favor. 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 Aqui está um sabor mais neutro. Mais bom o ventoew, antes de tirar. Dá uma baixa aí, não é abomir. Eu também fico a mandrábora. Olha o tamanho mexer. Essa é grossa. Nunca fiz cocodrubre com cocodrubre com cocodrubre com a câmera. Não, senhor. Aí aqui não vai sal. Ô, tia, só vai cebolinha, tem mais? Não, você tá fazendo em pé o celular, vai dar uma coisa. Não, só bolinha. Fala pra você pegar lá com a luz. Vai lá com as meninas e pega. Tá, vou pegar na celular. Vamos lá, tia. Olha, não vou ver. Fala pro Arce lá com alguém, pegar. Claro. Fala, Gabriel. Outra coisa, não se lava o cogumelo. Quando você compra ele inteiro, aí você limpa ele com uma toalhinha de papel. O chimé já vem limpo. O chica, que às vezes ele vem com a terrinha. Ou o champignon mesmo. Aí aquele cogumelo clariza. Aí você limpa, pega uma toalhinha e limpa aí. Antes eu não sabia, daí eu pegava e lavava. Aí ele encharca. Vê aqui, ó, pra você ver. Eu vou comentar na hora. É, aí junta água. Eu vou pôr pra você aqui. E ele juntava, pô, pô. Não, não. Olha a manteiga, ó, tá? Deixa eu dar uma refogada agora. Oi, pessoal. Olha o que eu falei pra vocês que vai fazer com o jantar. Irmã, tá? Não sabe o que, irmã? Chineses. Dá lá a colher, deixa eu mexer. Eu quero a outra. Isso aqui é shimeji. Temos duas qualidades aqui. A maior e a menor. Uma verdadeira maravilha. O maiorzinho é shiitake, né? E o mais fininho é shimeji. Exatamente. A mesma família, mas o nome é diferente. Finalizou com fumo águas, pelo interno. Isso. E aqui a paeja que eu falei pra vocês. Aqui está. Eu não sei o nome de tanto peixe, não. Ajuda aí, o sobrinho. Aqui tem vieira, né? Que é esse velhãozinho. Esse. Camarão. Não, esse aqui não é camarão, não. Esse é maris. É aqui, ó. Maris. Maris. A gente não vai encontrar todos os furos do mar aqui, porque a panela ficou bem sorrita, né? Tá. Tem várias coisas aí. Vai falar melhor. Bimentão. Bimentão vermelho, amarelo. Bimentão vermelho. Não, não sei o nome das coisas aqui, não, gente. Tem lula, né? Verdade. Lula, peixe branco, vieira, camarão. Tem mais, 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 mais. Isso mesmo. O mais importante. Grandiente secreto. Amor. Isso aqui é feito para a família, da família para a família. Eu amo, né? Eu amo. É isso aí, gente. Hoje uma comida diferente, na casa da Ney, nas maravilhas, ali. Comida japonesa no almoço, comida japonesa agora à noite, mas tem uma panela ali. Meio de beijão gordo. Também. Uma moelinha. Porque hoje o negócio foi maravilhoso. A verdadeira maravilha também. Só que nós só mostramos a japonesa, né? Porque hoje o prato é japonês. E o povo já está ali, todo ali do lado, esperando. Vamos, ó. Vamos dar pra... Para de filmar, que a gente quer comer. É isso aí, gente. Por volta ali. Agora nós vamos finalizar por aqui, tá? Tudo de bom pra vocês. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. E tudo de bom pra vocês. Olha, deixa o seu like lá, compartilha. Exatamente. Compartilha com os amigos. Se inscreva. Comenta. Mil... Inscritos. Viu o carro, como é que é? Inscritos. Inscritos. Vamos lá, gente. Vamos lá. Exatamente. Eu defendo de vocês, tá? Tchau. Tchau. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. A Lula é um negocinho redondo, Larissa. Você não vai achar ela no meio, tudo derreteu tudo. Você não vai achar ela no meio. Não vai achar ela no meio. Assim, a carne que vai achar aqui, ó. Especiei aqui no almoço. O quê? Gronto de feijão. A bolsa não tá aqui, ó. Não. Não, caramba. Ó. Con carne. Esse aqui também é Peijão gordo Esse aqui é pé Joelho de porco Olha Aquilo é paejo Aquilo ali é cogumelo Isso aqui é broto de feijão O povo comendo Já são nove e meia da noite Estamos experimentando aqui